Meu nome é Dielso, sou de Gravatá, Pernambuco. Eu... Surgiu o interesse de fazer o curso de Martelinho de Ouro. E aí vem aquela dúvida, onde pesquisar, quem tem o melhor conteúdo para oferecer às pessoas. E aí eu pesquisei na internet e vi que tinha várias pessoas fazendo esse trabalho. E optei pela RGOLIN. Fiquei um pouco com medo, por ser de um estado diferente, de Pernambuco, longe. O investimento ser um pouco alto. E no mundo que a gente vive hoje, é complicado. E tem pessoas que não são de boa fé, usam da inocência às vezes das pessoas para poder ganhar o dinheiro delas. E aqui na RGOLIN, eu desde o começo eu tive confiança. E graças a Deus, eu fui muito feliz aqui. Estou no curso Sem Limites de Hora. Comecei aqui e não sabia nem pegar nas lavantas direito. Sonho aqui os professores sempre dando apoio. Tudo que precisava aqui, tinha um professor lá dizendo assim você faz melhor, faz de tal jeito. Assim, quando a gente tinha uma dificuldade em alguma coisa, ele vai por esse lado. Faça assim, use tal ferramenta. Isso ajudou muito porque eles fizeram um trabalho aqui, um trabalho de aula, não só de querer ganhar o dinheiro da pessoa. E se preocupar se a pessoa estava aprendendo realmente. Tanto que aqui no curso, eu demorei até mais um pouco do tempo que precisava. Que eu estava fazendo algumas coisas e eles viram que não estava bom antes e me disseram, na maior sinceridade. Eu não vou passar você enquanto você não estiver bom. E graças a Deus, consegui etapas, esquentei um pouquinho a cabeça. Mas com a dita aqui, eu fui conseguindo. E agora estou finalizando o curso. Aprendi a desmontar, montar, tirar a moça, desmontei esses carros mais complicados, essas pecinhas. Todas as ferramentas ele tem aqui com a preocupação de não danificar o carro do cliente. Todas as peças aqui são bem elaboradas para não deixar vestígio de que o carro foi mexido. Toda essa preocupação é passando para a gente. E quando a gente for ter a oficina da gente, vai ter essa preocupação de fazer um serviço com mais qualidade. Não deixar um vestígio do que foi feito, para ninguém desconfiar que o carro já foi feito um serviço. Ensinou todas as técnicas de quando a gente saber quando o amassado não dá para tirar. Não é todo amassado que dá para tirar. O pessoal às vezes pensa que por que não destacou a pintura e já dá um martelinho de ouro. Às vezes não dá. E ele fala para a gente, quando não dá, não dá. Não adianta você querer ganhar o dinheiro do cliente e o serviço não ficar satisfeito. Então isso aí, tudo isso aí, ele ajudou muito. Deu aula teórica aqui. Ensinou tudo o que ele sabe. Ele como trabalhou em concessionária, em fábrica. Ele tem muitos bisus. Passou tudo para a gente. Coisa que eu não imaginava nem saber. Hoje já sei. E que isso aí a gente ajuda no dia a dia, para a gente usar a nosso favor. A gente saber onde dá para entrar, onde não dá, o que dá para fazer e o que não dá. E eu muito satisfeito. Fiquei muito feliz. O curso foi muito melhor do que eu imaginava. Eu esperei uma coisa e realmente eu me surpreendi. E eu indico a todo mundo que tem a vontade de fazer. E se você fizer aqui, você não vai se arrepender. Parabéns, R2. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto